Salve, salve, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meus amigos, o que tá acontecendo? Pra onde vai o Messi? Cara, eu acordei hoje de manhã, aí veio a notícia da agência da Arábia Saudita que o Messi tá fechado. Messi fechou, tá fechado, vamos para a Arábia ganhar um Pix lá de 400 milhões de euros por temporada. Aí o Fabrício, mano, falou, ó, nada mudou na situação do Messi. A decisão vai ser tomada no final da temporada. Aí fala que a proposta do Awilau está na mesa desde abril, enquanto o Barcelona continua insistindo de uma maneira com o fair play financeiro. Aí saiu hoje, ó, que a La Liga aprovou o plano do Barcelona. Aprovou. Agora é executar o plano. Quem tem o plano é o Barcelona. Agora falta executar o plano. Obviamente, gente, eu não sei que plano é esse, mas eu posso imaginar o que seja. Venda de alguns jogadores, cortar salário, vender alguns moleques da base, não se surpreendam. Aí, meus amigos, saiu agora pela equipe que já tem um acordo verbal entre o Messi e a Arábia Saudita. Aí fala mais, ó, que o staff do Messi, ó, deu a palavra que, tipo assim, ó, vai se juntar ao Awilau, mas não tem nada assinado. O autógrafo do papel, nada. No entanto, o argentino ainda tem esperanças que o Barcelona encontre soluções para levar ele de volta. Aí fala aqui, ó, o Messi quer jogar na Copa 2024. Eu acho que isso aqui é a Copa América, eu acho, né? E também tem a Copa do Mundo de 2026 no fundo dos seus pensamentos. Ele não acha que vai conseguir manter o nível jogando na Arábia Saudita. E tá certo, né? A sua esposa, Antonella, não se vê morando no Golfo. Aí, Antonella. Nada, não tô querendo dizer nada, né, gente? Mas pelo Pix que tem lá, meus amigos, o barato fica maluco, fica doido, né? Então, cara, tá uma confusão. Ó, pra ter noção. Rodei de manhã, a Arábia Saudita. Aí o Fabrício Romano, é o Fabrício Romano, né? Fala que não tem nada fechado e que só vai decidir final da temporada. Aí sai agora... Aí sai o... Ó, pra ter noção, ó... Ó, sai aqui pelo relevo, ó, 8 e 2 da manhã, ó. Saiu que o... Que a La Liga aprovou o plano do Barcelona. Aí o negócio aqui do... Ó, esse aqui, ó. Essa notícia do Leiquipe saiu 8 e 2 da manhã também. Que tem um acordo verbal com a Arábia Saudita. Obviamente, uma coisa não influencia muito a outra. Porque quer queira, quer não, é um acordo verbal. Não tem nada... Entendeu? Não tem nada fechado, não tem nada assinado, né? Agora, o Barcelona... Se realmente o Messi vai esperar o Barcelona, então isso aqui vai se arrastar. Porque o Barcelona vai ter que vender jogador, vai ter que cortar salário, vai ter que fazer esse plano, vai ter que executar o plano. E, obviamente, cara, vendas. A gente sabe como é que é um negócio que leva semanas. Principalmente, talvez, uma venda grande, como o do Ansu Fati, como o do Rafinha. Por exemplo, do Ansu Fati, o jogador não quer sair. Aí tem rumores que teriam a troca pelo Rubem Neves. Aí, agora, o Fabrício Romano veio e falou que... Ah, esse negócio aí de Rubem Neves com o Fati não é verdade. Porque o Chave não está interessado. Aliás, que lunático, né, Chave? Que lunático, né? Lunático. Não querer o Rubem Neves no seu time, lunático total, hein? Vou taxar, vou taxar. Então, meus amigos, ninguém sabe em que raios está acontecendo. Entendeu? Obviamente, cara, essa proposta aqui é imoral, velho. 400 milhões, mano. Não tem como, gente. O cara, ó... Obviamente, eu acho que o Messi já tem dinheiro para sustentar a vida toda dele. A vida... Sei lá. Sete, oito gerações. Mas esse Pix aqui, mano, não tem como o ser humano não balançar, velho. Não tem como, cara. Gente, uma coisa que eu aprendi nessa vida de meu Deus, ao longo desses 30 anos, é que quem tem dinheiro quer sempre mais dinheiro. E quanto mais você ganha, mais você gasta. Apesar do Messi ser um cara muito low profile. Mas, deixa eu fazer um exercício com você. Você já viu aí na sua vida uma pessoa falando assim, ó... Caraca, já ganhei muito dinheiro. Eu nunca vi, velho. Vou falar pra vocês que eu nunca vi. Eu já trabalhei num ambiente que eu tinha certos contatos com milionários que eu trabalhava na época no aeroporto, né? Eu tinha contatos com os milionários. Às vezes, como a gente trabalhava na parte de cargas dos setores aéreos, a gente fazia, tipo, um negocinho pra abastecer jatinhos particulares. A gente tinha certos contatos com esses milionários. E conversando assim, cara, eu nunca vi, velho. Um cara falar assim, nossa, já fiz dinheiro demais nessa vida. Eu nunca vi. Então, quando eu lanço um pix desse aqui de 400 milhões de euros por ano, mano, é por ano. Tipo assim, se fosse assim, ó, 400 milhões de euros por três anos, aí o cara, porra, mas três anos na Arábia Saudita, mas é por ano, mano, é um aninho. Um aninho. Um aninho. Um aninho. Um aninho na Arábia Saudita, o cara, com certeza, ele vai ser tratado como rei. Eu acho que o único ser humano que vai ser melhor tratado na Arábia Saudita vai ser o rei da Arábia Saudita, que vai ser tratado melhor que o Messi na Arábia Saudita, vai ser o rei da Arábia Saudita e vai embolsar 400 milhões de... Mano, é muita grana. Obviamente, gente, obviamente, isso aqui é um exercício, mas eu realmente acredito que o Messi ainda quer se manter no nível competitivo alto, voltar ao Barcelona. Eu já falei aqui, pra mim o Messi é um jogador fantástico, mas eu tenho certas dúvidas do encaixe hoje coletivo do Messi. Gente, o Messi jogou bem no PSG. Não acho que o Messi foi um flop total. Os números do Messi no PSG são muito bons, excelentes números, mas do ponto de vista coletivo, quando pegou times melhores, o PSG foi exposto. e eu acho que o Barcelona existe uma boa chance de sofrer com isso. Eu acho que muito que o Barcelona venceu a La Liga foi por ter um coletivo muito forte, um coletivo defensivo muito forte. Eu acho o grande destaque do Barcelona na campanha da La Liga não foi um ataque fulminante com o Lewandowski com o Rafinha, não foi. Foi um sistema defensivo. Araújo, Teisteg, a La Liga do Teisteg é assombrosa de boa. Araújo, Balder, Marco, com D, Araújo jogou muito bem, Balder, quem jogou pela lateral direita, busquei ali, o meio campo foi muito bom. A parte defensiva do Barcelona foi muito sólida, mas o coletivo, você vê, o Dembélé voltava, o Rafinha voltava, o Fernando Torres voltava, independente de ir lá pelas pontas, aí, cara, o Lewandowski é o cara que, tipo assim, ele era o único que sobrava, mas o Lewandowski ainda dava combate. O Lewandowski marcava pressão, vamos lembrar da pressão que, muita pressão do Lewandowski dos homens à frente, que fez o Barcelona ganhar aquela final da Supercopa contra o Real Madrid. Então, cara, esse coletivo, esse senso de coletivo me preocupa muito, porque, ó, é uma coisa, você tem Gavi, Pedri, De Jong, Busquê, olha o time que se doa, Rafinha, Lewandowski, a minha maior dúvida é como vai ser esse encaixe coletivo com o Messi. Eu tenho dúvida disso, mas isso aí é um problema do Xavi. O Xavi que é um, talvez, uma das maiores forças que queira o retorno do Messi. Mas, enfim, eu só quero saber, meus amigos, que raio está acontecendo, mas eu acho que a gente vai ter realmente claridade dessa situação no final da temporada. Tamo junto, é nóis. Valeu. Falou.